E aí E eu só cheguei até o nível 2 Como vocês podem ver Eu não joguei muito Olha, tô em primeiro? Ou será uma ilusão Indiótica? Galera, é O vídeo só vai ser de um minuto Porque demora pra enviar Mas eu vou fazer a segunda parte Beleuza Beleuza Aí conta como um vídeo Tá ligado, meu irmão? Ah, mano Eu não consegui ver o Bolt E falou Até mais um vídeo Quem ganhou? Quem ganhou? Eu